Estou recebendo um chamado agora da Cristine Otaviano, nossa repórter no Distrito Federal, porque a Justiça Militar da União acaba de condenar por unanimidade o sargento da aeronáutica flagrado com drogas no avião da comitiva presencial. Manuel Silva Rodrigues, o militar, ele foi preso em Sevilha, na Espanha, em 2019, com 37 quilos de cocaína pura em um voo da comitiva presencial. A Cristine Otaviano está aqui e vai trazer as informações e vai contar quantos anos de prisão esse sargento pegou. Hein, Cris? Conta pra gente. Oi, Gotinho. Boa tarde pra você e pra você que está com a gente aqui no Balanço Geral. Ele pegou 14 anos de prisão e ele está preso lá na Sevilha, na Espanha, como você disse, Gotinho, desde o ano de 2019, quando ele foi flagrado no aeroporto com 39 quilos de cocaína. Naquele dia ele fazia uma viagem, quando o voo dele saiu de Brasília com destino a Lisboa, ele fazia parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro e foi preso ali mesmo no aeroporto em flagrante. Durante as audiências pra esse processo no tribunal, ele admitiu que de fato fazia o transporte dessa droga, que carregava 37 pastilhas de cocaína e que a encomenda é que ele entregasse todo esse produto dentro de um shopping lá na Suíça pra uma pessoa que ele não conhecia. Ainda no tribunal, ele pediu desculpas e disse que ganhava pouco como militar e por isso ele acabou aceitando cometer esse crime que é enquadrado como tráfico internacional de drogas. Depois dessa prisão, a Polícia Federal passou a fazer várias investigações com cinco etapas de uma operação que teve essa última etapa encadeada em dezembro do ano passado, onde foi localizado o líder dessa quadrilha, identificado, e a polícia solicitou a apreensão de vários bens deste homem. Viu, Gotiano?